Galerinha, o Sasuke veio do futuro e ele tá super mal E ele tá me fazendo ficar aqui com ele E se vocês não deixarem o like, ele vai acabar comigo Por favor, Sasuke, por favor, não faça nada comigo, por favor Por favor, Sasuke É meu agora Galerinha, deixa o like, por favor Senão eu nunca mais vou embora, galerinha Por favor, eu conto com vocês E comenta aqui embaixo pro Sasuke me libertar, por favor, galerinha Eu tô com muito medo Eu consegui 10 diamantes Eu vou trocar todos esses diamantes Pra comprar uma casa nova pra mim, pro Trevor e pro senhor Jojo Senhor Jojo, olha o que eu acabei de encontrar 10 diamantes lindos, maravilhosos E eu vou comprar uma super casa pra gente Só tenho que trocar esses diamantes antes, né Cadê o Trevor? Trevor! 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 Para de se esconder Ai, eu prometo que eu não vou comer o senhor Jojo de novo O senhor cake de novo Ai, meu Deus Ai, aquele cara De novo, não De novo, não Senhor Jojo, cuidado Cuidado, cuidado Finge que a gente não tá em casa Finge que a gente não tá em casa Finge que a gente não tá em casa Wolf! Senhor Jojo não fala Wolf! Você tá nessa casa? Senhor Jojo não fala nada Eu ouvi um cachorro falando Oi! Wolf? Você tá bem? Ah, Deus! Calma, você tá bem? Ah, Sasuke! Por favor, não destrói a minha casa de novo! Eu não vou destruir, eu vim aqui pra pedir desculpa pra você Ah, pedir desculpa? É, e eu te deixo me bater quanto você quiser Vai, pode me bater Ah, por que isso? Porque eu vi que eu tava fazendo coisa errada e acabei mudando Então pode me bater, vai Ah, certeza? Pode Não, mas isso é errado Bater nos outros é errado Tem certeza? Não, só uma descontadinha Pronto, viu? Não doeu nada? Não Eu já treinei muito Ah, é, você tá meio diferente Gente, você tava todo brancão a última vez que eu te vi Tudo mal Você não é mais mal? Não, eu não sou mais mal Agora eu estou de bem Certeza? Por que? Você acha que eu não tô? Ah, não, não Calma Tô brincando, calma Tô brincando Ó, de gratidão vou te dar uma shuriken gigante de ninja Ah, sério? Uhum Você sabe que eu sou o melhor ninja que existe, né? Então vamos lá Deixa eu ver Sobe aqui em cima Deixa eu ver se eu jogar nas árvores É, peraí Peraí, peraí um minutinho É Como assim? É, eu vou subir aí em cima Só um minutinho Sobe aqui Tô subindo, ó lá Tô subindo, olha Que ninja, meu Deus Por que você fez isso? Por que você não pediu ajuda? Eu ia usar o meu Kamui Como assim o seu Kamui? O que que é isso? Ó, tá vendo ali, ó Ali na frente? Uhum Kamui Aí, por exemplo Aí eu trazeria pra cá as coisas aí, ó Como você fez isso? É, o Kamui Eu mudo as dimensão As coisas Por exemplo, tá vendo eu aqui, ó Tá vendo eu aqui? Uhum Kamui Ah, Kamui você fez isso? Gostou? Ah, gostei Será que eu consigo também? Peraí, deixa eu me concentrar Ele desapareceu Ele 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 desapareceu Oi Aonde você foi parar? Ah, ele desapareceu de novo Meu Deus do céu Olha aqui Da frente da sua casa Como você fez isso? Você gostou? Eu consigo fazer isso também Certeza Você tem que treinar mais seu chakra Chakra? É Tá Tá Aí você pode fazer um monte de Kamui Tipo isso aqui Kamui Ah Meu Deus Kamui Se você quiser eu posso te ajudar A coletar esses diamantes Que você tanto quer Pera, deixa eu pegar lá diamante Pera Você vai Ele tá indo pegar diamante mesmo Meu Deus Ele fez uma caverna pra mim aqui Meu Deus do céu Aê Peguei um monte eu acho Essas coisas meio azulzinhas Não é? É Isso nem vale muito dinheiro Calma Eu tô indo aí Calma Eu tô indo aí Eu aproveitei e deixei ele mais bonito Eu acho O que que você fez? Você quer ver? Quero Calma Eu tô indo pra aí Tô chegando aí Tô chegando aí Tô chegando aí Calma Por que você desceu? Eu caí aqui embaixo Olha aqui em cima no topo Não Mas pera Que agora eu vou demorar Pra chegar aí em cima Pera, 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 pera Ai meu Deus É sério que você vai fazer isso? Eu vou Eu não sou forte Tá muito Você me deu Tá muito Você me deu Você me derrubou de novo Pronto Ai meu Deus Aí ó Peguei um pouquinho de coisa pra você Pera Calma Aí ó Eu deixei ele mais bonito O que que você acha? Como que você pegou tanto Tão rápido? Eu usei vários tipos de camui Eu percebi o calor E a consistência desse tipo de diamante E eu apenas trouxe pra mim Entendeu? Ai meu Deus do céu Você é um cara muito estranho Sabia? Uhum Enquanto eu tava vindo pra cá Tinha um bolinho mó bravo comigo Uhum É o senhor Cake Ele é um ser muito forte É O senhor Cake? Uhum Ele conseguiu Derrotou É sério que o senhor Cake 4 Te derrotou? Eu acho que você Por que? Você conhece ele? É conhece Digamos que eu já comi um pedaço dele Sabe? Olha Se eu fosse você Eu não mexia nele hein Mas ele tem um chakra Grande dentro dele Meu Deus do senhor Cake é forte Meu Deus do céu Tá Só uma pergunta Sasuke O que? Vem aqui perto de mim O que? Pera aí Fica paradinho aí Pera mais um Vem aqui Vem aqui em cima Por que que um braço seu Tá diferente do outro? Ah Bom Esse braço aqui Bem que não é um braço Entende? Eu não tenho um dos braços Ai Como que você é tão forte E não tem um dos braços? É Bom Eu perdi lutando com um grande amigo meu Entende? Nossa Ele é grande Seu amigo mesmo né Você até lutou com ele Perdeu um braço Nossa Você tá querendo mesmo né O que? Você tá querendo mesmo Isso aqui Eu vou me esconder Eu vou me esconder Calma Calma Brincadeira 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 Olha Eu espero que você tenha Uma boa vida aí Tá? Tá Obrigado Sasuke Pelos diamantes Não Mais um de brinde Ah Eu fiquei com algum Só pra vender Eu preciso também Um pouquinho de dinheiro Tá? Ah Tá bom Tchau Sasuke Tchau Wolf Ai Que cara Estranho Mas senhor Jojo Ele me deu muito diamante Olha isso A gente tá rico A gente tá rico Ele vai ter uma super casa No Minecraft agora Ai meu Deus do céu Ai Depois daquele Sasuke Me deu tudo aquilo de diamante Olha isso Eu não tive preocupação com mais nada Eu tenho muito mais diamante Eu vou até guardar aqui nesse baú aqui Que eu não uso muito mesmo O que que foi Senhor Jojo Cuidado Vem comigo Vem comigo Senhor Jojo Vem comigo Ai O que que tá acontecendo ali fora? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ai meu Deus Meu 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 Minha casinha Minha casinha O que 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 é isso? Me desculpa Ai Ai quem é você? Eu sou o Sasuke do futuro Me desculpa Você é o Sasuke do futuro? Sou É um prazer Faz muito tempo que a gente Ai Calma 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 Tá queimando Tá queimando Pronto Mas você não era do bem Eu sou É que eu não consigo controlar meu poder direito Ai meu Deus Meu Deus Não Fica longe Fica longe Fica longe Sai daqui Sai daqui Foge daqui Droga Foge daqui Corre Corre Ai meu Deus A minha casa Me desculpa Me desculpa Eu tô com medo dele Ainda bem que eu peguei o senhor Jojo Mas todos os meus diamantes ficaram lá dentro Não Você me desculpa Eu tô em contra lá Eu preciso de ajuda Como que você quer que eu te ajude? É Usa seu poder Sei lá Que poder? Pera Você não tem nenhum poder agora? Não Eu acho que eu vim pro lugar errado Eu acho Cadê você? Eu tô aqui Eu posso Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? O senhor Ele tá aqui na minha mão O senhor Jojo O senhor que que tá com o Trevor? Senhor Jojo Me ajuda Vai Tá Eu vou Senhor me ajuda Vai vai Pera O senhor Jojo Não tem nenhum Nenhuma habilidade ainda? Bom Eu acho que ele ainda não aprendeu nada Então Eu tô no tempo errado Você é do futuro mesmo? É E o senhor Jojo me ajudava nas coisas Peraí O senhor Jojo tinha poderes no futuro? Ele O senhor Que Você O tal de Como é que era? Trevo Trevo Esse Esse mesmo A gente tinha poderes? É Vocês tem algumas habilidades Que vocês mexem um pouquinho Com aquelas coisas Como é que se chama? Tem uma energia Magia? É isso mesmo Pera Eu vou tentar Fazer você voltar ao normal Pera Deixa eu pegar o senhor Jojo Tá preparado? Eu acho que Eu não tô sentindo Nenhum tipo de pingo De magia ainda De você Eu vou conseguir Tá preparado? Voltou Fica parado Viu de virada pra baixo Tá Três Dois Um E Corre senhor Jojo Corre 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 Ai meu Deus do céu Galerinha Deixa o seu like Senão ele vai acabar com tudo Ai meu Deus do céu